Olha a chance, grande defesa do goleiro, tá parado o jogo. O impedimento foi marcado aqui pelo brasileiro, o Arnaldo Pinto Filho. Da Croácia, aí o Simit, bola no meio, consegue se livrar bem o Vlaovic, bateu pro gol e Esteléia dá um soco nela, mandando pra fora. Olha a chegada da Croácia. A bola pra dentro da área do Boban, Succar ajeitou, pode pintar. E Esteléia outra vez, fazendo a defesa. A Romênia agora sim pode botar um pouco de velocidade no lance, domina Popesco, Gabriel Popesco faz boa abertura. Olha a chegada perigosa do time da Romênia, não conseguiu o toque. Fez a defesa, boa defesa, o goleiro Ladic. Sem bola, o Javier Castrilli pegou uma falta, aparece lá em cima do Moldova. Parte o Rádio, pé esquerdo na bola e ela vai por cima no gol de Ladic. Vem pra tentativa o time da Croácia, Succar deixou passar, pênalti. Vai pra batida. É de pé esquerdo, Succar bateu. Gol! Da Croácia! Succar! 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 Succar!